Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês esses cortadores de carruagem. Olha que maravilha! Faz uma grande e uma pequena. Eu vou mostrar pra vocês o jeitinho de fazer mais fácil. Nessa aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aquela forma de pão de mel, a mesma que eu tenho o costume de usar, redondinha. Ela tá aqui atrás, recheada. E coloquei o aplique da carruagem na frente. Esse aqui é um bombom glaçado, que eu coloquei o aplique da carruagem pequena, pra vocês verem que fica bonito tanto num doce maior quanto num doce menor, porque aqui tem dois tamanhos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma massa, uma pasta elástica da massa Décor, que não é muito fininha, não. Porque eu quero que ela, assim, faça o relevo, né, dessas rodas. Então, eu vou começar pela roda da carruagem grande, que é essa aqui. Ela sai essas voltinhas, essa não. Essa faz só marcação, como tá aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá, a gente corta, ó. Arrasto, simplesmente arrasto. Que pasta é essa? Que pasta é essa? Que pasta é? Flores. Flores da cola, né? Dá um tempo aí pra cortar, né? Vai. Não importa, né? Segura aqui. Segura aqui. Porque eu tô arrastando, ó, tá arrebentando. Deixa a forma. Olha, gente, então, eu vou colocar e simplesmente aperto e dou uma arrastadinha, ó. E... Tá grossa já aqui. Vou abrir mais. É isso que eu não ia falar. É, tá grossa. Aí não sai do lugar, não. Melequenta. Não, não. Trabalhou com deco, acabou. Ai, difícil demais. Esse dólar tem que voltar a ser o que é, né, ok? Se não tá lastrada, não, tá? Não, cara, eu não descobri. Eu vou morrer. Na hora o quê? Que louco. Que louco. Que louco. Não mata, agora passa, tá? Eu quero comprar só balde. Lá tiver de casa? O que eu levo você tem pra ela? Peraí. Tem gordura? Tá muito boa. A suquinha. É, vamos pôr pra deslizar. Desliza, filha. Desliza, filha. Tá deslizando? Vai, vai deslizar agora. Então, vou começar de novo. Ó, então vou mostrar pra vocês como é que a gente corta, tá? Ela, a grande, ela é vazada, tá vendo? Olha ali. A pequenininha não é vazada, não. Ela é só marcada, tá? Então, vamos lá fazer a grande. Prontinho. Ela solta, ó. Aí, a gente, com a ajuda de uma esteca de agulha ou com uma seringa que vocês têm, ó, a gente tira os meiozinhos antes de retirar do molde, tá? Ó. Aí, sim, você pode apertar por aqui, ó, com delicadeza. Olha que maravilha. Que facilidade, né? Tá a rodinha. Aí, o que você pode fazer é pintar de dourado. Se você quiser um dourado mais bonito, você corta as rodas de amarelo, tá bom? Então, são duas rodinhas, né, que corta pra pôr aqui, ó, e a gente pintou com pó dourado diluído em álcool de cereais, tá bom? Agora, vamos cortar a carruagem, ó, essa maior. Mesma coisa, ó, coloco e retiro. Retiro o excesso e aperto mais um pouquinho, ó. Pronto. Saiu. Aqui também, ó, isso tudo é pra cortar. Então, a gente vira do outro lado, ó, aonde, assim, você vê que não tirou tudo, você ainda pode passar o dedinho, ó. E aqui, ele tem também uma marcação. Então, aqui eu já posso tirar, ó, tiro os meios. Se você quiser, você pode colar uma pastazinha aqui atrás, né? Pode ser de outra cor. Agora, aqui, olha, ele tem três buraquinhos, tá vendo aqui? Se você quiser só marcar, não tem problema também, você pode só marcar. Mas, se você quiser retirar, você tem que, ó, deixar aparecer pra poder retirar as três gotinhas que tem aqui. Eu gosto, né? Eu acho que dá um arzinho bem de princesa, ó. Prontinho. Saíram os três. Agora, é só retirar. Com cuidado, a parte de cima, porque era bem cheia de buraquinhos, né? Ó. Olha que lindeza. É simplesmente essa parte que tá aqui. Aqui, aqui, também, pintei com o corante dourado, né? O pó dourado misturado no álcool de cereais. A pequenininha, eu fiz a mesma coisa. Só que ela é um pouco menor, né? Um pouco não, bastante menor. A rodinha dela, vem aqui, ó. A rodinha dela não marca. Aliás, não retira. Ela só faz a marcação da roda, tá? Porque é muito pequenininho, né? Mas fica muito delicado também. Olha como fica lindo. Então, também pintei de dourado. E a carruagenzinha, essa não. Essa não solta lá. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha, não solta não. Tá vendo os três buraquinhos? Porque é bem difícil de soltar. Mas a gente pinta de douradinho. Então, é a mesma coisa. Ó, eu arrasto, retiro o excesso, arrasto mais um pouquinho, né? Pra ele cortar bem cortadinho. Retiro aqui, ó. E simplesmente pressiono lá de cá pra sair, ó. Com delicadeza, se quiser pressionar com um pincel também, dá certo, tá? Ó, retiro. Tá aí, lindinha. Ai! Aí, também, da mesma maneira, eu pintei aqui de dourado. Vou pintar só um pra vocês verem. Aí sim, depois deixei secar, né? Porque essa é uma pasta que ela tem essa característica, né? Dela ser mais firme. E... Deixei secar e colei na frente dos doces, né? Então, você pode fazer grande quantidade. Olha, são três reguinhas. E pintar, simplesmente... Eu tenho aqui álcool de cereais com pó dourado. Diluído, né? Pó dourado diluído em álcool de cereais. E pintar, tomando cuidado com as laterais, né? Pra ficar tudo bem pintadinho. Como vai encostar no doce, essa parte de trás da rodinha nem precisa de pintar. Essa aqui precisa de pintar, essa parte que aparece, né? E é a mesma coisa, né, gente? Simplesmente pintar. Aqui, Na parte de cima Eu fiz assim, a mão livre mesmo, tá? Aqui, ó. Eu simplesmente delimitei um espaço aqui E passei. Você pode, se você quiser, Você pode ou pintar todo, Né? Toda a cavidade, Ou você pode deixar também só as beiradinhas. Sem problema também. Tá? E aí, assim que seca, A gente cola aqui As duas rodinhas E Cola no doce, né? O ideal é que você, Na hora que vai colar no doce, Já esteja tudo Bem sequinho. Porque fica muito mais fácil, tá bom? Então, gente, Eu espero que vocês tenham gostado Desse produto de hoje. Ah, ele é sensacional, eu acho. Lindíssimo, né? Quer dizer, você transforma Um bombom em doce fino Com muita facilidade, né? E também, Olha como fica lindíssimo O doce, olha. É muito bonito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, Eu espero que vocês compartilhem, né? Guardem pra depois, né? Nessa bandeirinha que tem aí do lado, né? Você pode ver com facilidade depois, né? E compartilhando, né? Mais pessoas podem ver. É isso que eu peço a vocês. Tá bom? Um beijo, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.